O grave faz tom e a bunda dela bate, 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 bate O grave faz tom e a bunda dela bate, 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 bate o grave faz tom e a bunda dela bate, 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 bate. O grave faz tom E a bondadela bate Bate, 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 bate Bate, bate, bate E o grave faz tom 1, 2, 3 O grave faz tom 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 I see you looking at my P.I.C. Porque temmel, temmel, jonto temgá-ba-ba-dí Don't tie-dee, okay? Zoom in, uh-huh, zoom out, okay? Zoom in, uh-huh, zoom out, okay? O que é isso? Tchau! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!